A celebração das três horas da tarde é a celebração da paixão e da morte de Jesus. Como é sabido, Jesus morreu exatamente às três horas da tarde. E esta não é uma circunstância fortuita, nada na vida de Jesus é fortuito. Nós sabemos que às três horas da tarde era quando no Templo de Jerusalém simulavam mais animais em sacrifício para aplacar a divindade. Jesus veio substituir os antigos sacrifícios e ofereceu-se Ele mesmo. A Ele hoje o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como às três horas da tarde era a hora que mais os Cordeiros simulavam no Templo, às três horas escolheu Jesus para inspirar, para entregar a vida por nós, pela nossa redenção. Então a celebração da tarde começa exatamente por recordar na liturgia da Palavra esse momento da entrega de Jesus por nós. Hoje segue-se o momento da adoração da cruz, porque esta entrega foi feita através do Madeiro. A cruz é o maior monumento de amor levantado na história da humanidade. E então nós adoramos a cruz, qual símbolo desse amor magnânimo de Deus, qual símbolo desse palco onde Deus fez oferta. Essa é uma parte muito emocionante também desta celebração. Depois a seguir distribui-se a comunhão, porque sabendo nós que Cristo morreu, não deixou de estar connosco. Ele quer-se o Emmanuel, o Deus, connosco. E antes de partir escolheu a Eucaristia como um meio de se perpetuar, de nos alimentar, de ser nosso companheiro de viagem. Então outra parte da celebração desta tarde é essa, é a distribuição da comunhão, símbolo desta presença continuada de Deus. Passou pela paixão e pela morte, é verdade, mas ressuscitou, está vivo e está connosco. Depois tivemos a celebração, ou temos a celebração das vésperas, é a oração da igreja. Este Cristo fundou um povo, escolheu o Pedro, perpetua-se na história através desta instituição que é a igreja. E a igreja reza, a igreja louva, a igreja canta. E então seguiu-se as vésperas, seguem-se as vésperas, nesta oração da tarde, juntámos-nos à igreja universal em louvores a este Deus que na cruz revelou o amor infinito que nos tem. Depois típico do rito bracarense, é a chamada procissão teofórica, com que se conclui a cerimónia da sexta tarde. O que é que acontece? Coloca-se uma grande arca sobre o altar, esta arca é coberta com um pano preto, símbolo do luto em que nos encontramos, e dentro da arca introduzem-se uma píxido e uma bíblia. A píxido para dizer que apesar de estarmos a celebrar a morte do Senhor, ele está então na Eucaristia. Já percebemos que ele escolheu esse meio para perpetuar a presença no nosso meio. E tudo o que está a acontecer é a revelação, é a palavra de Deus a cumprir-se, é o plano de Deus a cumprir-se. Deus continua também vivo na sua palavra. E então a Eucaristia e a palavra vão dentro da urna, a urna faz uma procissão por dentro da catedral, os cónugos, os bispos, quem está na presidência da celebração, todos que participam na presidência da celebração, acompanham esta procissão da urna, que significa isto, o nosso respeito pela palavra de Deus e pela Eucaristia, dois meios de Deus continuar presente entre nós. É um rito próprio do rito bracarense, este da chamada procissão teofórica, que para além dos cânticos nos dizem do que está ali a acontecer, tem um pequeno canto, uma espécie de lamúria, em que exteriorizamos alguma agonia, algum sofrimento, e condividimos o sofrimento de Jesus, manifestamos o nosso pesar pela morte de Jesus, através desse canto lamuriento que se vai ouvindo, por entre o canto que o coro está a interpretar e que nos elucida sobre aquele momento da morte de Jesus. O túmulo, essa arca com a Bíblia e com a Eucaristia é colocado junto de uma imagem de Nossa Senhora, revestida de uma veste roxa, para dizer que é a Senhora das Dores, porque o mistério de Jesus percebe-se também na companhia da mãe, a escolhida para ser a portadora do Messias, do Redentor, e que levou-o sim até ao fim, e que está presente, também está presente neste momento da cruz, como sabemos, junto com São João, ela que ouve, mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe, e então depositamos a arca junto aos pés de Nossa Senhora, e agora quem quiser até amanhã a Vigília Pascal ir ter com Jesus sacramentado, está ali dentro da arca e ao pé da mãe, e é um encontro feliz, certamente, com a mãe e com Jesus, presente na palavra e no pão, e é por isso que está lá a arca com estes dois elementos lá dentro. E assim se resume a cerimónia desta tarde. Tem depois um pequeno complemento, que é pegarmos num esquife, que faz parte do espólio da nossa catedral, e colocamos o esquife junto do sacrário, e este esquife é aquele que irá logo à noite na procissão do enterro, simbolizando este Jesus que está morto, mas que vai ressuscitar, essa é a nossa grande certeza.